Oi, amores! Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês rapidinho um lanchinho que eu faço que é super gostoso, maravilhoso, suculento, molhado. Deixa eu acender a luz aqui, a outra luz, porque dá um pouco escuro, né? Não que vá iluminar, não que seja uma ring light, né? Mas, enfim, gente, você vai precisar de... Não, primeiro, calma aí, primeiro, se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, ativa o sininho, porque toda vez que sair vídeo novo o sininho vai tocar pra você, pra você assistir, você vai ajudar a sua amiga aqui, tá? Vamos lá, galera, eu vou fazer pra vocês um lanchinho que eu faço pra substituir refeições. Não sei se é certo, tá? Não sou nutricionista, não tenho autoridade nenhuma pra falar disso, mas eu vou fazer pra vocês, por quê? Porque é uma delícia, é rápido e é, né, saudável, tá bom? Vou mostrar pra vocês o que a gente vai precisar. Calma aí, tá bom? Que eu vou virar a câmera. Gente, olha só, vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu sou super fã de rapidez, eu adoro, eu adoro a textura que ele fica quando vai no forno ou na frigideira. Então eu uso ele, às vezes, pra fazer uma pizza de forno rapidinha, ou até mesmo pra fazer uma quesadilla, eu acho que é assim que se fala. E aí eu vou usar um franguinho que já tá temperadinho aqui, que olha como é que tá, gente. Vocês já não têm noção do cheiro que tá. Eu tempero com alho, limão, lemon pepper do meu potinho ali, ó. Gente, olha a bagunça lá fora, não repara, tá? Ó, bota aqui uma venda nos seus olhos. Olha só pra cá. E aí eu uso lemon pepper, uso cebola e salsa, e acho que eu também coloquei um pouco de pimenta, não tô lembrada, e sal. E aí eu vou usar, aqui em casa, eu já deixo os filézinhos todos cortadinhos, temperados, só vou descongelando conforme a demanda, tá? Vou usar a queijo mussarela e também já deixo aqui, né, um tomate. Eu vou falar tomate, porque eu falo tomate. Ai, meu Deus, calma aí, que com uma mão, gente, é difícil. Olha, inimigo. Meu Deus, calma aí, gente. Ó, aqui, ó, eu vou usar aqui, ó, um pouco de tomate, tomate e cebola, tá? Só vou mostrar pra vocês aqui a minha variedade de rapidez. Tem esse aqui, que é o tradicional, só tem um. E tem esse aqui que minha sogra me deu, que é integral. O Petro já não gosta muito, mas eu como, gente. Pra mim, rapidez é tudo igual. E aqui temos o quê? O inimigo, o pão francês. Mas eu não vou comer ele, tá? Eu vou comer a nossa quesadila. Gente, eu não sei se é assim que fala. Ih, grosso. E aí, vocês depois me falam se eu falei certo, tá? Ou se o Petros falou certo. Comenta lá. E agora eu vou precisar da ajuda do Petrinhos, porque eu vou usar a frigideira, tá bom? Vamos lá, galera. Gente, eu vou grelhar aqui, ó. Eu vou grelhar não, né? Eu vou fritar o nosso frango, tá? A gente aqui em casa tá conseguindo usar manteiga. Confesso pra vocês que eu fico um pouco de pão duríssimo, porque é caro, né? E a coalha é mais barata, mas a minha amiga Vivi falou que eu tenho que tentar ser um pouco mais saudável. Gente, não repara minhas manchas aqui, ó. Manta aqui, não se dá pra ver minhas manchas, porque eu pintei no meu cabelo hoje. Aproxima muito não, Petros. Ó, gente. A manteiguinha que derrependo... Mô, filma aqui agora, por favor. Não de... Não de gelagem ali. E olha, gente, vou colocar o nosso franguinho, tá bom? Vou fazer um só, porque tem frango só pra um. E aí eu duvido com Petros. Vou pegar esse alinho aqui, maravilhoso, né? Pra ficar bem gostoso. E ó, e aí a gente começa a fritar, tá bom? Vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, gente, que é pra não ficar muito grande, tá? Filma aqui, jovem. Ó, deixa eu grelhar bastante. Gente, eu tô fazendo essa refeição rápida, porque eu cheguei da academia agora e não tem arroz nem feijão. E eu não vou fazer, porque amanhã eu boto cedo, né? Então eu tô morta pra ficar na cozinha hoje à noite. E aí, gente, enquanto o nosso frango tá aqui, né? Então eu vou colocar aqui o nosso rapidez. Nossa, tudo bem, tá me lembrado. A nossa folha de rapidez. Se você não conhece rapidez, eu sugiro pra você, compre, porque é uma delícia. Eu tô apaixonada. Ó, vou colocar ele aqui e vou colocar duas patinhas de queijo mussarela. Queijo mussarela, tá? E vou reservar aqui, tá? Gente, é super rapidinho. Se você demora, sei lá, 10 minutos pra fazer 15. Acho que 15. É muito. Não é muito não, certo? Vamos lá. E o nosso frango, olha, tá aqui. Tá fritando. Tá fritando, tá fritando. Gente, esse peito aqui de frango, eu não deixei ele cortado. Então, eu vou cortar ele agora, porque depois tá mais fácil de comer. Calma aí. Deixa eu achar uma faca aqui. Ó, eu vou cortar ele aqui mesmo na frigideira, tá? Fica mais fácil depois. Fica mais rápido também. E aí, gente, eu vou deixar, ó, ele ainda tá cru, ó. Olha aqui, no meio, tá vendo? Tá rosa, mas ele ainda tá cru. Tem que deixar ele mais um pouquinho, até ele ficar com aquela crostinha. Crostinha, não sei. Tá? Eu poderia ter cortado antes, né? Mas deixa pra lá. Deixa pra lá. Cara, tá um cheiro muito bom. Não tá um cheiro muito bom? Muito bom. Tamara. Melhor vai ser comer. Pena que vai ser um só, gente. Vai ter que complementar com ovo. A janta. Gente, sério, tá um cheiro muito gostoso. Que maravilhoso. E, ó, segue aqui fritando, ó. Olha como tá bonito. Mostra aqui, por favor. No câmera. Gratidão. Tira a mão da frente. Nossa, que grossa. Olha, gente, tá quase lá. Eu vou cortar a cebola e o tomate, gente. Daqui a pouco, tá? Porque eu quero que eles se mantenham crocantes. Né? Não quero que eles refoguem. Eu gosto deles assim, com a cebola que há crocante ainda. E com o tomatinho inteiro. Tá bom? Então eu gosto de deixar eles bem inteiros. Outra coisa também, outra dica. Se você tiver creme cheese em casa, coloca nessa mistura aqui do trango. Perfeito, maravilhoso. Gente, olha como é que tá bem fritinho. Chega aqui perto. Olha aqui, ó. Bem fritinho, tá vendo? Pra filmar, só não me bastar a câmera. E aí, agora o que eu vou fazer? Vou deixar aqui e vou cortar os meus pedacinhos. Ó, gente. Cortar assim, ó. Bem... Bem bruto, meio... Bem rústico. Como diz o machachete, rústico. Ó, gente. Só isso. Só pra dar um gostinho mesmo. Gostinho não, não tinha, né? Porque essas cores não tinham. Ó. Me diz ele corte. Desculpa aí. É pra botar na frigideira ou no fogão? Pé, pés. Fico imaginando se fosse eu. Meu Deus, Pé, pés. Para de dar um brilhão. O vídeo é meu. Ó, gente. Mostra aqui, mãe, por favor. No nome de Jesus. Ó, gente. Pronto. Eu já fiz isso, ó. Agora eu vou dar um susto. Vou dar uma misturada, ó. Só pra dar uma encorpada, encorforada. Não sei como é que fala. Ó. Gente, vocês me perdoem. Essa frigideira que tá velha. Mas... É maravilhosa. E eu não vou comprar outra, não. Eu, hein. Aqui, dê isso aí, gente. É a realidade, ó. É a realidade da dona de casa. Ó. Tá vendo como é que tá? Eu gosto assim. Vou separar. Apasta um pouquinho, porque senão vai... Vai passar. Ó. Vou deixar aqui o meu rapidez. E vou colocar aqui no prato, ó. Gente. Ó. Eu vou separar aqui. Tá vendo? Com a própria frigideira suja, ó. Com esse gostinho, né. Eu vou colocar o rapidez aqui dentro. Olha, meu pai. Ó. Colocar. Deixa no fogo baixo mesmo. Olha como é que tá o fogo, ó. Bem, bem baixinho. Porque aí, ele vai dar uma... Um susto, né. No rapidez. E vai ficar crocante. E o queijinho também vai dar uma derretida. Gente, eu tava vendo aqui. Agora que eu vi, não é queijadilha. É tortila. Não acredito. Ah, tudo bem. Ah, meu Deus. Ó. Tá vendo? Ele tá pegando o gostinho da frigideira. Daquele alho, daquele tomate, do franguinho. E deixa aí, gente. Pra deixar. Ó, o queijo tá dando uma derretida aqui do lado. Tá vendo? Ó. Olha. Olha como é que já tá ficando o nosso rapidez. Olha aqui embaixo. Tá vendo? Tostadinho. Isso aqui, né. Essa parte de baixo. Ó, o queijo já tá ficando bem derretido. Essa parte de baixo. Quando ele dá uma esfriada. Ele fica creque, creque. E assim. Eu amo a textura de creque, creque. Então assim. Enquanto ele tá quente. A gente tem que moldar ele, né. Pra ele fechar e abraçar o frango. Porque depois que ele esfriar. Olha aqui, gente. Que mara, cara. Olha isso. Que delícia que tá. E, gente. É isso aqui. Agora eu vou abaixar meu fogo. Desligar, né. E vou colocar o frango aqui dentro. A gente botou bastante frango pra pouco rapidez. Mas tá tudo certo. Tá tudo bem. Nós somos fartos. E olha, gente. Agora eu vou dobrar. Porque do jeito que eu colocar, ele vai ficar. Olha. Tá vendo como já tá ficando? Gente, fica muito gostoso. E olha. Tá pronto. Tá? Ele tá meio que desmentando. Porque tem muito frango. Mas depois a gente coloca pra dentro. Olha, gente. Cara, tá muito... Não tá bonito? Tá bonitaço. Esse é o meu? Então, só tem frango pra onde a gente vai dividir. Olha aqui, ó. Crocante. Maravilhoso. Olha isso, gente. Cara, surreal. Bota aqui a mão aqui, gente. Sou eu que vou comer. E aí, Petrinhos. Então tá tudo certo. Olha isso, gente. E é isso. Agora eu vou pedir pro Petros provar. Olha como é que tá. Olha aí aqui, ó. Olha como é que tá. Eu vou pedir pra ele provar. e falar pra vocês o que ele achou. Tá bom? Porque ele ainda não comeu. A gente faz muita pizza aqui de rapidez. E aí, a gente quase não faz esse aqui. Esse aqui eu comecei a fazer essa semana. Eu fiz a semana toda, praticamente. Fiz o final de semana. E agora essa semana. E tanto que o frango acabou. E é isso. Gente, eu vou filmar. Olha como é que tá. Bem durinho. Olha. Aqui, ó. E o Petro vai dar a mordida dele. Vai, Mora. Agora é a hora da verdade. É pra ser sincero? É. Olha o barulho. E aí, Mora? O que que você achou? Muito bom. De 0 a 10. 11. 12. 13. 100. Gratidão. Gratidão pela sua vida. Muito bom, amor. Esse é o meu. Esse é o nosso. Só tem um. Um desse só pra gente? É. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi super rápido. Super objetivo. É um lanche gostoso. Saudável. Mas lembrando, né? Que a gente não pode deixar de comer a nossa comida. Nosso arroz. Nosso feijão. Nosso legumes. Nossa proteína. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Eu esqueci de mostrar uma pessoa aqui nesse vídeo, gente. Eu tô sumido do canal de minha mãe. E aí, meu filho. Eu tô sentindo o cheiro do frango. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Assistam os outros vídeos. Façam o Amandaflix. Assista tudo. Faça uma maratona aí na sua casa, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.